Girls Generation, we don't stop Cadá aquela porta? Eu não vou nessa cage Meus geradores não estão ali Ai! Ai! Porra, eu fazendo toda a cerimônia e a palite é falsa, eu não acredito Quem é que está aqui? Eu tomei um já. Não, não, não quero ir lá para o meio. 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 Fizeram todos. Que merda. O que é isso? Tchau, moé, tchau Que build é essa, meus amores? Se bem que nesse mapa até que é ok essa build. Sai correndo, Pragas. Ele quitou, ele quitou por causa do Franklin, meu deus, o kit, e vai quitão, esse daqui também já disse, esse daqui também quitou, meu deus, o squad de lanterna, o squad de lanterna todo quitando, vai ter que quitar, vou deixar no chão, vai ficar quitando no meu jogo não. Quiser kit e vira um bot. Ué, veio três de lanterna e eu pus o Franklin, e eles tão reclamando, meu anjo, counter, meu deus, o counter, tem que aceitar. Mãe, eu trouxe uma presença. Eita, caralho! Obrigada, filha! E é o axé das mulheres! Obrigada, filha! Pelos um milhão de euros! Obrigada, meu amor! Obrigada! Se quiser pôr mais algum filme lá no cardápio, só você abrir o cardápio e ver, viu? Dois filmes que a gente colocou já no drive, bem firme. Se quiser reassistir também. Essa linha vai ficar no chão, porque ela é folgada. Obrigada, meu amor! Ah, não! Se ser matando no gancho. Gente, a estratégia foi simples. Três lanternas. O que a gata fez? Meteu o campo. Ah! No Claymore, né? Não foi, amor. Tá fazendo uma partida. Olha lá, ela não deixa o cara curar ela, tá vendo? Vai ficar no chão. Não, os cara quer ficar fazendo squad de lanterninha. E aí quando toma um counter kit, tá kit mesmo, caralho. Que a próxima ainda vou de Adriana. Eu quero mais kit. Adriana de Franklin. Aí vai ser duas razão pra quitar. Ah... Ah! iziertos. Ah! Ah! Ah, ah! Ah ah! Que tá mesmo! Vamos ver as lanterninhas que coletamos no garimpo. Quatro pencei, hein? Obrigada por ela. Eita, essa partida Lara, hein? Ah! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cadê ela? Adriana de Franklin é a nova pedida, resta aceitar. Ela nem se debateu, ela vai ficar... Que que que? Eles estão aqui só nessa área porque eles são otários, se eles puderam ir para outro lugar. A A A A A A A Não, não. 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 Não, não.